Aí pessoal, vou dar início aqui agora a um porta taça Ele fica no centro aqui ó, uma garrafa Aqui vai a outra E as taças Vai ficar assim Vou fazer esse pequeno Pra quatro taças Tá? O que eu faço aqui pessoal? Eu Faço essa roda Depois corto ou na tico tico ou na serra Tá? Vou fazer isso aqui pra vocês verem Como que é o meu trabalho aqui E de que forma que eu faço Tá bom? Já medi o eixo aqui Já medi aqui o eixo As espessuras Vem com o funcionador O sono Aqui no meio E depois vem com o graminho Aqui pessoal Posicionei a câmera mais aí Dei um zoom aí Pra que vocês possam ver De que forma que eu faço Tá? É simples Ó Somente isso aqui ó Com o graminho ó Ó Faço isso aqui ó Aí não tem erro ó É rápido né Depois só cortar Do tamanho Que eu necessito Ok? Ó Pra que todo saia do mesmo Mesmo tamanho Aí ó Tá? Usei o graminho Pode ver que ficaram As duas do mesmo tamanho Ok? Aí agora vou partir Pra As medidas Lateral Da taça E o eixo central Aqui das duas peças Aqui pessoal Pra não ter erro Eu já Posicionei a câmera aí Pra vocês verem Deu zoom Ó Isso aqui tá tudo Bem marcado Tá? A mesma medida Que dá um Dá o outro Tá? Pra não Não ficar ruim Eu venho aqui Com a própria Serra copa Eu contorno Aqui ó Ó É um jeito fácil De fazer Porque as pessoas Que não tem Todas as ferramentas Para fazer Qualquer um Faz Entendeu? Então tá aí Marquei Tirei Tá todas Bem marcadas Aí agora Vem com a própria Taça E marco O eixo central Aqui ó Onde que eu vou Fazer Os cortes Beleza? Aí vou marcar Todos aqui Cortar E depois volto Com vocês aí Aqui pessoal Pra fazer Essas demarcações Aqui Onde vai entrar A taça Seria aqui Na lateral Eu uso Uma dessas Broca É de acordo Com a espessura Da sua taça O tamanho Que você tem lá Aqui eu tô usando A de 3 quartos Tá? Que fica Tranquilo Pra ser Fura Doce o inicio Com essa Droga Doce o inicio Com essa Broca E depois Eu venho Com a tico Tico Cortando As quinas Aqui E depois Com a serra Copa No meio Aí pessoal Aqui ó Já cortei Tá? Com a serra Copa Tá? Usei essa aí Ó Usei essa aqui Que é melhor Como não tem A furadeira De De bancada Essa aqui É mais resistente Pra aguentar Aqui Melhor Saiu bacana Agora Depois Agora só Vim com a tico Tico E volto E fazer o corte Lixar E pregar Tico Tico Aqui está então pessoal Terminei de cortar já com a tico-tico Para que vocês entendam Vai ficar assim o suporte A garrafa entra aqui Vamos fazer isso aqui Ok? Ela vai ficar aqui Nas laterais Quatro tasses E a garrafa no meio Aqui ainda vai Três madeirinhas para segurar o suporte Beleza? Aqui pessoal Como eu já tinha dito para vocês Já cortei os três toquinhos Já arredondei eles com a tupia Passei nos quatro ganteiros aqui Aqui eu cortei com a tico-tico Tá? Já lixei Agora colocar eles aqui assim Tá? Pregar eles aqui no lugar Só que agora eu vou passar a tupia em volta Aqui em volta Para ficar um acabamento bacana Aí eu volto com vocês aí Mostrando como que ficou Aí pessoal Aqui agora Já passei a tupia em volta Tá? Todo dele aqui Já comecei a colar Para depois pregar Agora aqui ó Falta a parte de baixo Os parafusos Já colei já Olha como é que vai ficar bacana aí pessoal Agora dá mais uma lixada E passar o verniz Aí pessoal Aqui ó Já acabei já Tá? Ficou bem pregadinho Bem acabadinho Já passei a tupia em toda Já colei Já parafusei E passei agora a seladora Né? Agora esperar secar Para depois vir com O verniz Automotivo Beleza? É um pequeno trabalho aí pessoal Aqueles que já estão aí Que Chegou aí agora no meu canal Se inscreva aí no canal Tá? Dá aquele like aí para a gente aí Beleza? Então tá aí Mais uma lembrancinha Mais um trabalho Realizado aí Beleza? E depois Do verniz Prontinho Eu mostro para vocês Aí está ó pessoal Terminado aqui ó Já com o verniz Automotivo Tá? Tá aqui ó Já invernizei Então pessoal Aqui ó A garrafa vai aqui no centro E a taça só tem Essa aqui Ela é grande São três taças Viu? Fica bacana aí ó Essa aqui foi meu amigo Tinho que me Presenteou E essa aqui Eu já tenho aqui De modelo Então a garrafa Fica aí ó Uma boa Tranquilo Beleza aí pessoal? Compartilha aí Dê seu like Mais uma arte Mais uma arte aí Da reforma JABH O Elson Paixão Então tá aí Quem gostou Dá o seu like aí Se inscreva no canal Tá aí Mais um Porta taça Com garrafa Tá aí Tchau 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 Obrigado.